Salve gente, tudo bem? Aqui Felipe Coelho trazendo para vocês um vídeo. Atendendo as solicitações, eu estou começando a fazer alguns vídeos agora verbais, não necessariamente musicais. Eu quero falar sobre produção de turnês, que é algo que foi sempre um foco da minha carreira, uma busca por circular os trabalhos que eu produzia. Então, primeiramente, eu quero separar entre turnês independentes e turnês financiadas. As turnês financiadas seriam por premiações, editais ou leis de incentivo, e as independentes são independentes. O primeiro conselho serve para ambas. O primeiro conselho é simplesmente você ter um trabalho pronto, ter um trabalho organizado, apresentável. Se você é músico e dá aulas e toca jazz ou choro, faz interpretações, improvisa ou toca numa banda cover e você quer circular, isso tudo pode ser difícil. Por isso, é melhor você ter um trabalho autoral. Então, essa é a primeira dica, ter um trabalho pronto e autoral. E o que eu quero dizer com pronto? Hoje em dia, a palavra pronto pode significar simplesmente filmado, bem filmado. Então, você elabora um título que conceitualize um conjunto de composições, você desenvolve uma arte gráfica, possivelmente contratando também um artista gráfico, faz um texto de release e ensaia as suas músicas. E esse é o ponto mais principal, você filma o seu show. Quanto melhor a filmagem, melhor, preferencialmente de duas a três câmeras para mais. E isso já é um outro assunto, onde você pode ou pagar uma empresa de filmagem ou você mesmo pode usar câmeras que você tenha acesso e fazer a edição de vídeo e áudio na sua casa, no seu computador. Mas isso é um outro assunto. Enfim, então, trabalho pronto. Segunda dica agora, indo para o lado das turnês financiadas. É muito importante, na verdade, é crucial, que você consiga argumentar, conceitualizar o seu trabalho, linkando ele com a cultura brasileira. Qual é a importância cultural desse trabalho frente à cultura brasileira? Da onde que ele vem? Qual é a linguagem cultural dentro da qual ele se comunica? E em que ponto que ele contribui para a cultura brasileira? Você está, por acaso, mesclando linguagens brasileiras ou você está compondo? Enfim, você tem que saber argumentar qual o valor cultural do seu trabalho dentro do contexto brasileiro. Todos os editais de premiações e leis de incentivo buscam isso na sua argumentação. Eu já vi algumas bandas que tentavam circular e tinham dificuldades, mas cuja identidade era uma identidade mais americanizada. Ou, enfim, qualquer outra coisa que seja difícil de identificar ou de conceitualizar dentro da cultura brasileira. É claro que dentro de um projeto também você vai ter que saber fazer um orçamento completo, né? Que não deixe buracos, que não deixe o analista do seu projeto perceber que faltam algumas coisas ali que você não vai conseguir circular com um orçamento que esteja incompleto, né? Então, não pode esquecer de nada. Você tem que ver o transporte, os cachês, a luz, o som, o aluguel do teatro, a alimentação, a hospedagem, tudo isso aí. Principalmente o plano de marketing. Nenhum projeto geralmente passa sem ter um bom plano de marketing. Até porque o seu patrocinador vai querer ver em quantos e quais veículos a marca dele está sendo exposta. Então, é sempre interessante incluir, além de inserções em rádio e assessoria de imprensa, você também incluir uma impulsão digital e também, se couber no orçamento, você incluir uma divulgação televisiva, né? Televisionada, no jornal do almoço, alguma coisa assim, nesse horário, onde tem bastante visualização, visibilidade. Então, eles querem saber o quão econômico você também consegue ser no seu orçamento. Como é que você pode maximizar o recurso que tem ali? Como é que você pode ir mais longe e realizar mais coisas com determinados recursos? E nesse ponto entram as parcerias, que é um conselho que também vai ser usado nas turnês independentes. As parcerias você geralmente faz com fundações culturais das cidades, onde você vai circular, ou as próprias prefeituras. Você liga para essas instituições, apresenta a sua proposta, diz que você está vindo circular. Claro, você fala sobre o valor cultural do seu trabalho. Geralmente, também é muito bom casar com iniciativas educacionais, falar sobre instrumentos, qualquer coisa que seja acessível ao público de uma forma educacional. E aí, muitas vezes, você pode descolar uma sala de teatro de graça, que isso aí pode ir de R$ 500 para R$ 10 mil para você alugar um teatro. Você pode conseguir uma sonorização e luz, também, por parceria. E você também pode conseguir uma boa divulgação por parceria, onde a prefeitura pode colocar o seu show no website dela. Por mais de um dia você tem lá, principalmente na capa do website, na primeira página, você pode ter a divulgação do seu show. E também que as prefeituras e fundações culturais têm uma mailing list, muitas vezes bastante grande, onde eles aceitam mandar a divulgação do seu show. Então, essas parcerias são bastante enriquecedoras para o seu projeto, e você consegue aí esses empurrões gratuitamente. É claro que é sempre interessante para poder firmar essa parceria, você oferecer alguma coisa, oferecer um workshop, ou oferecer ingressos gratuitos, alguma coisa assim. Agora, vamos falar sobre as turnês independentes. Primeiramente, é interessante eu expor aqui que todas as turnês independentes que eu fiz elas não começaram do nada, simplesmente com a ideia de quero fazer uma turnê. Não. Elas nasceram, na verdade, de um empurrão paralelo, que foi o fechamento de um show, um festival, alguma coisa fora da cidade ou do estado, a partir da qual eu tive a motivação de daí marcar shows em cidades ao redor. Então, sempre quando você tiver um convite para um festival ou uma programação cultural que é fora do seu estado, você não deixa acabar ali. Você aproveita essa passagem de avião que vai te levar para outro lugar, e você daí faz contato, escolhe cidades interessantes, perto, e você oferece seu show. E aí essa é uma dica muito importante. Você vai vender o seu show argumentando de forma que ele custa X, mas como você já vai estar lá, o show vai custar Y, menos porque você não vai gastar com a passagem de avião dos seus músicos. Então você vai tornar a sua proposta mais atraente. Você vai falar para o diretor artístico da programação que você quer se inserir. Ó, o meu show custa R$ 5.000, mas como eu já estou passando por sua cidade, eu tenho essa oportunidade única de poder fazer para você, ou vender esse show, por R$ 2.500, por exemplo. Claro que isso tudo vai depender de quantos músicos você tem e do valor do seu cachorro como artista, mas é um exemplo. Então isso torna a sua abordagem mais atraente. Outra dica, as parcerias com os Sescs. Toda vez que você for tocar em outra cidade, digamos, você vai tocar em um festival em São Paulo, você não só pode, como deve, tentar transformar isso numa turnê, numa circulação, contatando também os Sescs, além de casos de show e etc. Então você vai fazer um contato com o Sesc, ligar para o técnico de cultura, apresentar o seu trabalho, mandar um vídeo e aquele release bonito, e você vai argumentar dessa forma. O meu show custaria R$ 10.000, mas posso fazê-lo por R$ 5, pois já estou na sua cidade, já estou passando por sua cidade. Então isso, na maioria das vezes, vai funcionar. É uma abordagem bastante interessante. E a última dica é a confecção de um cartaz. Você deve tangibilizar visualmente o seu projeto, essa empreitada, através da confecção de um cartaz, uma obra, um design visual. Para isso é interessante, e não só para isso, mas para a sua carreira é interessante, que você esteja volta e meia fazendo um ensaio fotográfico do seu trabalho, com os integrantes do seu grupo, ou mesmo sozinho, se você for solista. E você vai, então, pegar uma foto bacana e escrever ali todas as datas que você marcou. E um conselho muito bom que eu dou, que eu tenho feito, e sempre eu acredito que torne um resultado melhor, é você pegar as logomarcas de todas as instituições, as prefeituras, as casas e as empresas que estão fazendo parte desse processo, desse projeto, e você vai dispor essas logomarcas no seu cartaz. Então isso credibiliza mais, torna a coisa mais, dá um aspecto de seriedade para o trabalho que você está fazendo. E mais do que isso, depois você, quando divulgar esse cartaz, não vai divulgar apenas para a visibilidade das cidades onde você está indo, mas também você vai tentar alcançar todo o público geral. E digamos, as pessoas que estão em cidades onde você não está circulando, elas vão ver que você está circulando em outras cidades, e aquilo talvez vá aguçar a curiosidade dessas pessoas. Elas vão olhar e vão perceber, poxa, esse artista está circulando em várias cidades, quando será que ele vem aqui, quando eu vou ver um show dele. Eu acho que torna a imagem do artista mais atraente, mais interessante, porque mostra que você está circulando, você está trabalhando, que você tem algo para dizer, para mostrar. E além disso, depois que você faz mais de uma turnê independente, e você tem esse cartaz da sua turnê, você pode compilar esses cartazes todos de uma forma de portfólio. Então, o seu portfólio vai ter os cartazes e, claro, recortes de jornal e outras coisas mais, mas sempre que você faz uma turnê, você confecciona esse cartaz e guarda num portfólio, que depois vai te tornar mais fácil você pleitear outra turnê, no caso, uma financiada por uma lei de incentivo ou premiação. Você vai mandar esse portfólio mostrando que você já tem uma bagagem de circulação aí, já correu várias cidades e tal. Então, tudo isso é como se fosse engrossando o seu caldo. Quanto mais você circula, mais fácil fica de você circular. Então, enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que essa informação seja útil de alguma forma. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado.